O Pote, um rapaz robusto, que não costuma ter lesões, nunca o vi tão sério a falar com uma equipa médica e um treinador a dizer que estava bem, fez todos os testes, deu apto para o jogo, vamos ver, é mais uma opção, quis muito vir para o jogo, passou por todos os testes, disse ao treinador que estava apto e portanto não sou eu que vou deixá-lo fora da convocatória, agora se vai jogar ou não.